Olá pessoal, estamos de volta aqui com a nossa aula de redação, nessa reta final muito importante para todos nós e hoje nós vamos dar continuidade à análise da redação, da construção linguística com aqueles elementos que você precisa garantir no seu texto. Lembrou? Lembrou o que a gente estava fazendo na última aula? Pois bem, vamos dar continuidade? Vamos lá? Nós temos o quê? A análise da construção linguística, que está lá no material base que foi para as escolas. Hoje nós vamos falar nesse momento do desenvolvimento 2 do tema persistência da violência contra a mulher no Brasil. Lembrou? Recapitulou? Muito importante a gente lembrar do que nós estávamos fazendo para continuar de forma satisfatória. Aqui só para lembrar para vocês, nós temos a introdução. No desenvolvimento 1, nós falamos sobre a questão da insuficiência das leis. Quando nós chegamos aqui no desenvolvimento 2, nós vamos falar o quê? Da questão da mudança da mentalidade social. Que esse problema da persistência da violência contra a mulher se deve por causa de uma mentalidade errada. Não é isso? Perfeito. Então, vamos lá para fazer a nossa conclusão aqui desse texto. Nós temos aqui o segundo desenvolvimento. Então, vocês vão me acompanhar para a gente fazer essa leitura e análise, tá certo? Então, vamos lá. Outro sim, vamos aqui para a tela. Outro sim, destaca-se o machismo como impulsionador da violência contra a mulher. Percebe aí o machismo, né? Então, está falando dessa mentalidade que precisa ser mudada. Segundo Durkheim, o fato social é uma maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de exterioridade. generalidade, generalidade e coercitividade. Segundo essa linha de raciocínio, observa-se que o preconceito de gênero pode ser encaixado na teoria do sociólogo, que foi citado, né? O Durkheim. Uma vez que, se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, o fortalecimento do pensamento, da exclusão feminina transmitido de geração a geração, funciona como forte base dessa forma de agressão, agravando o problema no Brasil. Então, vamos lá. O que nós vimos que foi desenvolvido nesse momento do texto, né? O segundo desenvolvimento. A ideia da mudança de mentalidade e veio esse repertório do Durkheim, mostrando que, conforme a criação que nós tivemos, nós temos uma criação, né? Com a mentalidade machista, nós reproduzimos isso. E da necessidade de mudança desse pensamento. Agora, nós vamos observar como foi feita essa construção, com aqueles elementos que vão garantir a sua nota na competência 3, na competência 4, principalmente. Me acompanha, por favor. Vamos lá. Aqui, nessa parte amarela, nós temos o que? A tese. É a retomada da tese nesse terceiro parágrafo. Aquela parte que nós já comentamos. Na tese, apresentava como mudança de mentalidade. Então, aqui retomou essa ideia, citando o machismo, que é o que precisa ser mudado. Essa mentalidade. Aí, nós temos, segundo Durkheim, está sublinhado de vermelho, o repertório. O repertório sociocultural. Ele é um sociólogo. Então, isso vem para dar força ao argumento. Os termos aí, palavras destacadas em negrito, são as palavras-chave ou as ideias do tema que são retomadas aqui. Preconceito de gênero, a exclusão feminina, que é um tipo de violência. Então, a palavra agressão, que também sugere violência, que são as palavras-chave do tema. Você tem que ir marcando sempre, mostrando que você está dentro do tema para não ter desvio. Lembrou? Perfeito. E agora, o que mais nós temos para ver nesse parágrafo? Talvez você já esteja lembrando aí de como é que a gente vai fazendo essa análise. Nós temos o que agora? Nós temos aquelas partes. Acompanha comigo aqui na tela. Nós temos aquelas partes. A primeira parte aí é o que? A introdução do nosso parágrafo, em que eu apresento o que é que eu vou aprofundar. A parte maior é o desenvolvimento. Então, eu explico, eu aprofundo, eu trago detalhamentos de como eu penso, deixando claro para o leitor essa construção. E o finalzinho, eu tenho o que? A minha conclusão desse parágrafo. E sempre vem ali com uma palavrinha, assim, dessa forma, logo, para mostrar que é justamente a minha conclusão. Agora, nós temos uma outra parte da análise desse mesmo parágrafo, que são os operadores argumentativos. Lembra? Os operadores argumentativos são aquelas palavrinhas que vão promover a coesão do texto, que vão dar sentido. Porque se você tira os operadores argumentativos, ou se você não os coloca de modo suficiente, o seu texto não tem a liga necessária. Não tem aquela fluência que vai fazer o seu texto bem escrito. E o seu texto bem escrito vai beneficiar a sua nota na competência 2, na 3 e na 4, principalmente. Então, olha aqui comigo quais são os operadores que nós encontramos nesse parágrafo. Nós temos aqui, olha, outro sim. Outro sim seria, é uma expressão como, por outro lado, né? Você acrescenta uma ideia nesse parágrafo. Aí nós temos como, segundo, segundo Durkheim, né? Seguindo essa linha, uma vez que, também por conta. E nós temos o assim no final. Você vai percebendo, né? Diante da análise que nós fizemos, da introdução, do desenvolvimento 1, agora do desenvolvimento 2, como essa redação vai sendo recheada dessas palavrinhas que você vai procurar, sim, para dar a ideia que você precisa. É a ideia de adição? É a ideia de contrário? É a ideia de exemplificação? Então, nós temos toda uma gama de palavras e é muito importante que você se atente a isso. Não se esqueça. Perfeito? Ótimo. Agora nós vamos ver mais um aspecto que também dá força para a sua argumentação, que mostra essa habilidade linguística. O que é que nós temos? Os modalizadores. Então, nós temos aí, olha, o outro sim, né? Que é, traz essa ideia de continuidade. Então, eu falei de uma ideia no segundo parágrafo, agora eu trago uma outra ideia para dar continuidade ao meu texto. Nós temos uma outra expressão, seguindo essa linha de pensamento, que também é, o que é que essas palavrinhas, esses termos fazem? Eles mostram que uma sequência que eu estou criando, isso facilita para o meu leitor, isso traz consistência para o meu texto. Percebe? Perfeito. Então, vamos para o próximo modalizador que nós encontramos aqui, que é, nós temos esses dois aí, observa-se, observa-se que o preconceito de gênero, então isso é uma certeza, e tem mais um de certeza, uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, também tende a adotá-lo. Então, essas expressões, elas me ajudam a transmitir a certeza na ideia que eu estou trabalhando, que eu estou apresentando. Eles fortalecem, conferindo certeza. Ótimo? Maravilha! E o que mais que nós temos, então? Nós temos mais modalizadores aqui, para vocês observarem. Aqui, o segundo Dirk Hein, é o que? De acordo com, segundo fulano, são modalizadores que conferem autoridade. Lembra? Quando você traz o discurso de autoridade, o seu texto fica muito mais forte. Isso garante o seu repertório sociocultural. Nós temos isso aí. O que mais que nós temos? Nós temos modalizadores de dúvida. Não é que expressa necessariamente uma dúvida, mas uma possibilidade, né? De que a criança tende a adotar esse comportamento. Então, não é uma garantia, uma certeza, mas existe uma grande chance dessa criança adotar o comportamento errado. Tende a adotá-lo. Percebe essa construção? Que bacana! Então, essas coisas são para você ir se inspirando para fazer no seu texto também. Nós temos o assim. Acompanha comigo aqui na tela. Assim, que é o modalizador de quê? De conclusão, como nós falamos. Sempre que nós fazemos essa conclusão do nosso texto, nós precisamos deixar isso claro. Como que nós deixamos isso claro? Com essas palavrinhas. Portanto, logo, então, dessa forma, assim. Essas palavrinhas são estratégicas para você usar no momento da conclusão, ou do parágrafo, ou do texto. Beleza, né? Que bom! E agora nós temos mais uma observação aqui para fazer. Aqui nós temos o parágrafo final. E eu só quero que vocês observem as vírgulas, tá? Essas vírgulas que foram colocadas. Então, nós temos outro sim. Eu começo o meu parágrafo aí com esse operador argumentativo. Que poderia ser além disso, ou poderia ser por outro lado. Sempre que eu coloco esses termos que me ajudam a contextualizar, para começar de fato a ideia, é ideal que eu coloque e coloque a vírgula. Se esse termo tiver três palavras, é obrigatória a vírgula. Então, nós temos no segundo exemplo. Olha aqui, acompanha comigo na tela. A parte. Quando eu tenho segundo Durkheim, essa vírgula, ela é importante aparecer aí. Só que ela não é obrigatória. É importante que ela apareça. Agora, seguindo essa linha de pensamento, nós temos o quê? Nós temos cinco palavras que me ajudam a contextualizar. É, a deixar claro, assim, do que é que eu estou falando, qual é o aspecto. Então, são expressões de contextualização. Gramaticalmente tem outro nome, mas, para vocês, assim, não é importante saber isso. É entender e saber que eu uso uma vírgula sempre depois dessas expressões de contextualização. Certo? Então, principalmente, olha só a dica. Quando essas expressões, elas indicam lugar, elas indicam tempo. É muito comum a gente fazer isso. Por exemplo, na Idade Média, vírgula. Então, esse tempo, naquela época, né? No ano de 1987, vírgula. Essas expressões de início, de período, principalmente quando elas são longas. Se elas são longas, três palavrinhas é obrigatória essa vírgula. Não se esqueça. Beleza? Então, perfeito. Nós temos aqui a conclusão desse parágrafo. E na próxima aula, nós falaremos o quê? Da conclusão do texto. Com aqueles elementos fundamentais e seguindo essa análise linguística também. Tá combinado? Eu espero que vocês estejam entendendo que cada aula esteja fortalecendo o seu conhecimento sobre a redação em todos os seus aspectos. O linguístico, o argumentativo. Então, é isso. Espero vocês na próxima aula e continuem firmes. Que nós, por aqui, estamos sempre antenados e trabalhando para a melhor preparação de vocês para a redação. Ó, beijo. Ó, beijo. Ó, beijo. Ó, beijo. Ó, beijo.